Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth e controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de PlayStation 5, PlayStation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, para começar eu já quero falar da skin do Clube de Abril, que ela já foi um teaser anunciado pela época basicamente, que é essa imagem aí, beleza? E a descrição fala o seguinte, hostil para todos, amigo de ninguém. Ou seja, não é um personagem muito amigável. A gente pode ver um pouco dele, a silhueta ali no canto esquerdo. E, manos, claramente, esse traje que já tinha aparecido em uma pesquisa feita pela Epic Games há um bom tempo atrás, que, inclusive, eu tinha comentado com vocês que poderia ser o nada que estava sendo comentado na história do jogo. Não é ele, mas ele vai estar chegando agora no Clube de Abril, ou seja, ele pode, quem sabe, estar participando aí da história do jogo. Ele já está no mapa também, inclusive, sendo o NPC desde o início da temporada. Enfim, é se você curtiu, você é assinante do Clube, né? Fique ligado, então, que essa aí vai estar chegando já no finalzinho do mês, né? Como de costume, dia 31, 9 horas da noite, vai estar chegando já na conta de quem for assinante do Clube, beleza? E já aproveitando aqui o assunto de teaser, outra parada bem interessante que eu quero mostrar, e misteriosa ao mesmo tempo, é uma imagem postada lá no Twitter do Fortnite francês. Sim, mano, somente o perfil da França postou, né? Ninguém sabe o motivo. É essa imagem aqui, ó, que é basicamente o teaser também, né, para alguma coisa, né? Com certeza tem algum significado por trás disso. Ninguém descobriu, né, ainda, a galera está teorizando algumas coisas que eu já vou comentar. A gente pode ver, né, o Peixe Baia Curia ali com o número 4, né, escrito nele. E, pelo que parece, né, ele está na água, logicamente, tem algumas bolhas ali que também, né, podem indicar alguma coisa. E ali embaixo, né, a gente pode ver, tipo, um detalhe, né? Não dá para saber o que é, se vai ter ali um objeto, uma letra, né? Ninguém sabe ainda, mas também, né, tem um pedacinho ali embaixo, né, de alguma coisa que pode estar aparecendo para frente. Porque a galera está comentando que pode ser uma espécie de quebra-cabeça, né? Já aconteceu isso aí no passado, né, porque o Game está divulgando, tipo, 4 imagens para completar uma imagem só, tá ligado? Pode ser que, então, nos próximos dias, outras imagens, né, sejam divulgadas para completar esse quebra-cabeça. Mas, enfim, o pessoal já está teorizando em cima disso que pode ter relação, né, com o mês de abril, que é o mês 4, né, então esse número 4 se encaixa, né, ali escrito no peixe vai cura, mas ninguém sabe o porquê, né, ia ter relação com o abril, alguma coisa assim. Só que outra coisa que o pessoal está falando também é parceria com o Bob Esponja. Sim, mano, o Bob Esponja. Porque é o seguinte, a gente pode ver algumas bolhas ali, e essas bolhas, querendo ou não, né, se assemelham bastante com as bolhas do Bob Esponja, tá ligado? Que aparecem ali no desenho e tudo mais, né, são muito parecidas. E também não é só isso. O Fall Guys, que é um jogo que pertence a Epic Games, já fez parceria com o Bob Esponja, tá ligado? Ou seja, como, né, Epic Games já possui o Fall Guys, teve parceria com o Bob Esponja, trazer uma parceria dessas para o Fortnite, claro, né, seria um pouquinho mais fácil. Só que eu não boto muita fé nisso, tá ligado? Porque o 4 ali, sei lá, não tem ligação com o Bob Esponja, pelo menos na minha opinião, né, se alguém sabe, né, se o número 4 se encaixa com o Bob Esponja, pode comentar aí, né, mas tem uma galera falando que pode ser, sei lá, tipo, Bob Esponja e o número 4, né, dizendo que o mês que essa parceira vai chegar, ou seja, chegando já no mês de abril. Não, até que faz um certo sentido. Só que ainda tem a questão dessa imagem só ter sido postada no Twitter do Fortnite da França. E foi postado hoje perto do meio-dia, tá ligado? E não foi excluindo ainda. Se fosse, tipo, postado por engano, com certeza, a Epic Games teria excluído logo depois, né, e não foi o caso. Então, talvez, né, os Twitters aí das outras regiões, tá ligado? O Brasil, né, a região global, não vão publicar isso. Então, pode ser que talvez seja uma parceira somente, né, com relação à França, alguma coisa assim, né, e se isso for o caso, não vai ter ligação com o Bob Esponja, tá ligado? Mas, enfim, né, só comentando aqui o que a galera tá falando a respeito dessa imagem, né, com certeza, nos próximos dias, a gente vai descobrir, né, o que pode ser, alguma coisa assim, alguma dica, né, talvez a Epic Games esteja postando novamente, né, Mas, enfim, espero, né, que seja alguma coisa grande, né, que a gente pode participar também, não seja, né, só na França, não seja uma coisa pequena também, né, porque, pelo que eu vi, um pessoal, né, já botou um pouco de expectativa aí nesse teaser. E outra coisa, mano, que eu separei aqui, né, que hoje é domingo, vocês estão ligados, né, o dia que o Anzitos fala a respeito do passe de batalha, né, estamos apenas no início, mas acho bem importante eu falar um pouco sobre o XP. Olhem só o que ele diz aqui. O capítulo 4, temporada 2 do Fortnite, já está 18% concluído, né, restam 69 dias ainda para terminar. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 41. E para chegar no nível 100, né, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 21. Manos, lembrando, né, como eu sempre falo, isso é tirando todas as missões, né, o XP extra que a gente pode estar ganhando no modo criativo, que eu já vou falar mais sobre, é só, né, contando as horas médias jogadas, né, pelos jogadores ali, então, né, você pode chegar no nível 200 tranquilamente até o final da temporada mesmo, né, que você esteja no nível 0, por exemplo, ainda nem jogou por aí. Mas, enfim, mano, uma coisa bem importante é que o melhor método para você ganhar XP já faz um certo tempo é através do modo criativo, né, já tem muita gente pegando níveis extremamente altos aqui na temporada e é tudo por conta do modo criativo. E um detalhe, recentemente, né, todo mundo sabe, lançou o Criativo 2.0, tem muitos mapas legais já sendo publicados e criados pela galera, então é um momento muito bom, né, para você jogar o criativo, né, testar alguns mapas, ver se você gosta e, ao mesmo tempo, você vai estar ganhando bastante XP, tá? Eu não vou ficar aqui indicando, né, agora, tipo, um mapa específico e tudo mais, dá uma pesquisada, né, em mapas aí do Criativo 2.0, né, jogue, teste para ver se você acha legal, é muito legal a gente, tipo, estar ali experimentando como é que é ao mesmo tempo ganhando XP, então é um ótimo momento, né, para você estar upando também aí sua conta, beleza? De qualquer forma, né, comente aí qual nível você está e qual nível, né, você pretende chegar aí até o final da temporada. E, manos, eu quero mostrar agora para vocês esse post aqui que foi publicado no Reddit, que o cara, né, mostrou a imagem ali, né, com vários conjuntos diferentes que você pode fazer com as skins de heróis e ele escreveu o seguinte na legenda, só um aviso, as skins de super-heróis, elas são capazes, né, de fazerem vários conjuntos legais e não somente, né, utilizar cor sólida. E, manos, esse post aqui, apesar de ser bem simples, uma certa farpada, né, para a galera que só usa skins de super-herói, né, para fazer cor sólida, tipo, branco, ali, verde e tudo mais, teve mais de 1.800 likes, né, o que é muita coisa, muita gente concordando com isso, né, e eu achei legal mostrar aqui porque, realmente, né, parando para pensar, muitas vezes, tipo, mais da metade, com certeza, das vezes que eu encontro skins de super-herói na minha partida são de cor sólida, tá ligado? Skin toda verde, geralmente é toda verde, né, para ficar um pouquinho mais camuflado ali, toda branca, aí tem a galera que faz tudo vermelho, enfim, né, só um aviso, se você tem essas skins, você já está acostumado, né, às vezes a galera até esquece, né, que você pode fazer vários outros conjuntos interessantes, né, só um aviso, então, né, você pode fazer vários combinhos legais, né, como mostra na imagem, né, ficou bem legal ali, por exemplo, aquela skin feminina do meio, tá ligado, que parece, né, a mulher elástica lá dos Incríveis, enfim, né, mano, só comentando aqui com vocês, né, que as skins super-heróis são muito mais capazes aí de fazer conjuntos legais do que somente utilizar uma cor aí que foi meio que se popularizando, né, na comunidade já faz um certo tempo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, né, declara ou comenta aí o que você acha daquela imagem postada no Twitter do Fortnite da França, será que tem alguma coisa a ver com o mês de abril, né, o clube, Bob Esponja, como a galera está falando, será que tem outra coisa, né, o pessoal ainda não conseguiu identificar o que é de fato, né, talvez nos próximos dias, né, outra imagem seja postada, né, dando dica para a gente do que possa ser, não vou mentir, espero que seja alguma coisa bem legal, se fosse com o Bob Esponja, com certeza ia ser insano demais aí. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!